Se mexer com nós é treto, nosso bonde é pesadão A favela tá com nós, não venha de frente não Tô passando, baixa a guarda, que o bonde é estronda Já tô pronto pro combate, tô partido na missão Tem as minas na luxúria e os mandos pegação Nós quem manda nessa porra, sobe, sobe O meu bonde tá passando Tá passando, tá passando O meu bonde tá passando Tá passando, tá passando O meu bonde tá passando Tá passando, tá passando O meu bonde tá passando Lá vem, lá vem o bonde Lá vem, lá vem o bonde Lá vem, lá vem o bonde O meu bonde tá passando Lá vem, lá vem, sobe, 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 sobe Lá vem Lá vem, lá vem o bonde Lá vem o bonde Se mexer com nós é treta Nosso bonde é pesadão A favela tá com nós Tô passando, baixa a guarda E o bonde é estronda Já tô pronto do companheiro Tem as minas na luxúria E os mano pegação Mas quem manda nessa porra Sobe, sobe, sobe O meu bonde tá passando O meu bonde tá passando Tá passando, tá passando O meu bonde tá passando Só vou da frente, joga pra cima Lá vem, lá vem o bonde Lá vem, lá vem o bonde O meu bonde tá passando Lá vem, lá vem o bonde Lá vem o bonde Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Lá vem o bode Lá vem o bode Lá vem o bode O bode do Paran O meu bode tá passando O meu bode tá passando